Oi galera, isso aqui é gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje eu estou jogando os jogos das cabeças Eu estou com medo, vamos ver o que a gente vai achar aqui Aqui tem essa escadinha aqui pra subir Olha as cabeças, não me veio, não me veio Aí gente, elas não me viram, que sorte, eu tô com medo De verdade, tô com medo Ó, tem cabeça aqui, tem cabeça lá, eu boto aqui, né? Corre-te, 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 corre-te Ai meu Deus, elas estão me esperando, que medo Gente, meu Deus Ah, quer pra subir aqui? Eu acho que é, né? Bora subir Ó elas aqui no canto, elas queriam me pegar Cabeças massas Aqui já tem mais duas, né? Bora lá, né? Uma técnica, gente, desse jogo é você ficar pulando Que elas não vão te pegar, você pode até subir na cabeça delas Se elas te pegarem É raro, mas elas até podem te pegar, mas é raro Olha Gente, eu não acredito Ai, gente, minha cabeça tá me esperando, que medo Tô meio um susto aqui Eu tenho uma tatuagem nas costas E o meu ratinho voa Então bora lá, né, gente? Gente, eu estou subindo esse negócio rosa Aqui tem várias cabeças Eu vou atrair elas pra cá Ai meu Deus, eu atraí demais essa cabeça Tá, agora eu vou dar um pulão aqui, né? E tomara que eu não morra, porque eu tô aqui, né? Tentando Uou E gente, o vídeo chegou ao final Mas a gente vai continuar No próximo vídeo Que eu vou ir pra fase 2 desse jogo Então fiquem aqui No meu canal Se inscrevam no canal Deixem seu like A fazenda do canal Pra ficar ligado em todos os vídeos novos Então eu já vou postar A fase 2 desse vídeo Tchau Tchau